Hey, bom dia! Essa é a parte 3 dos Legends mais odiados. Já teve Tedos, já teve Orion, e nesse vai ter uns Legends pra gente rezar antes de dormir pra não ter pesadelo com eles. Porque eu sei que você se caga de medo quando encontra um deles na ranqueada. O cara é da Titans, Titans e Sporting Desiste. Tenho logo que começar com o nosso querido, amado por todos, o único representante gordinho do Brawlhalla, o Jayan. Bora com o nosso gordinho favorito. Que em pleno 2020 comeu todo mundo na porrada, sem deixar ninguém de lado. Pro player, casual e pro player. A partida aqui, estamos falando aqui de 40 segundos o boom. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E até hoje em dia dá trabalho. Imagina você tendo que lidar a partida inteira com o famoso 50-50 em 2024. A sua paciência vai pro saco, meu querido, tendo que lidar com esse inferno. Se o cara pegou o dodge, meu Deus do céu. Você se prepara que daí pra frente é só pra trás. Pior vai ser o cara se achando depois da partida o bonzão por ter aceitado uma leitura a partida inteira. Você ainda vai ter que aceitar levando thumbs down do cara, já se viu? Um outro fator absurdo desse jovem é a sidecic de Great Sword que tem uma hitbox maior que a sua mãe, aquela Jabulani. Essa merda pega alto e nem parece. Só serve pra enganar a trouxa, que no caso é a gente. Ou seja, você e o seu priminho que vai na sua casa jogar pra se distrair num domingo à tarde. Enquanto seus pais tomam cerveja e planejam largar vocês viciados em jogos online. E eu nem comentei essa sidecic de espada normal, que joga areia na tua cara. Essa siga é simplesmente perfeita, meu querido. Outro legend que eu tenho certeza absoluta que é odiado, mas assim, muito odiado mesmo, falo até por experiência própria. É o Rayman. Embora contra o Sr. V. Laureano, seja bem-vindo ao vídeo. Yes, baby. O personagem lazarento. Se você cai contra um Rayman, você vai ter que se esforçar muito pra ganhar dessa jossa. Eu trouxe o cara de vo... Morri. Ah, não, 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 não. Porque tudo que ele tem é útil. Não sei o que tava se passando na cabeça do povo da BMG pra pôr um pato com um puta machado rápido. Útil e fácil de usar. Chega nem perto do 9. Olha, com boa vontade vale uns 4. Você tem que ver aqueles players que ficam usando sidecics sem parar a partida inteira. Porque você simplesmente escolhe a hora que essa maldita siga e para. E você fica sem saber se você tem que desviar ou punir. Ninguém consegue punir essa merda. E se você decidir punir, o cara já parou a sig e consegue dar dó de qualquer merda que você fizer contra ele. Então você só tem que aceitar que cair contra o Rayman é pedir pra cair de elo. Porque o seu oponente pode estar num elo menor que o seu, mas com os raios do machado ele consegue ganhar de você sem usar habilidade nenhuma. O mínimo que você pode fazer é se preparar pra levar várias rasteiras dele. E depois eu vou ter que falar aqui um land que quem reclama mais são os pratas, os golds, aquele pessoal que é meio desprovido de habilidade, sabe? Porque depois desse elo, não existe um player com esse legend que é a Amber. A nossa querida elfo do Brawlhalla. Com seus companheiros animais, uau. Só que o que acontece é que parece que nos elos mais baixos tem muita gente que joga de Amber spamando. Então eu sinto muito por você ter caído 5 vezes seguidas com o link do Brawlhalla. Você vai ter que aguentar metade da partida, o link em forma de cachorro, com aquela maldita flecha que tem uma puta distância em que às vezes parece que nem vai acertar. E por outro lado, você pode dar like no vídeo, se inscrever no canal e entrar no nosso servidor do Discord. Oh yeah. Enfim. E por outro lado, você vai ter que aguentar o maldito corvo que sempre surge depois de um ataque fraco pegando vários dodges de uma vez só. Apesar da Amber ser linda, maravilhosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Eu não sei o que ela vai fazer daqui pra frente, nem se vai se comparar a esse trabalho, mas ela já ganhou a carreira dela. Nem queira ver como é uma partida contra a Amber nos elos mais altos que vai arder os seus olhos. É tipo encontrar uma cast de Nuvalhala. Você sabe que você vai levar a Downlight e Neutro Seag a cada 5 segundos. Mas quando é você jogando de Amber, parece que nada funciona, não é verdade? É tipo esses caras aí tentando acertar um gol, não sai por nenhum milagre. Agora aqui nós temos o demônio encarnado, que foi pra academia 6 vezes por semana e tá pronto pra te amassar na parede. E fazer você jogar o seu PC no lixo de tão ruim que você é contra esse personagem. Que é nada mais, nada menos que o Zol. Que é assim que é a pronúncia dele, se você falar Chu, o problema é seu. Eu já vi de tudo nesse Brawl Hall, até Brian pra Brim. Não me pergunte como que o cara chegou nessa conclusão. O engraçado é que sempre vem alguém nos comentários falar Ah, Lynx, você não falou de tal Lady. Calma, meus gafanhotos, calma. É muito provável que eu tenha falado do seu Lady em um outro vídeo dessa playlist. Então dá uma passadinha lá, que o conteúdo tá bem legal. E não esquece de apoiar o canal sendo membro a partir de 2,99. Ou recebendo aquela aulinha marota por análise de replay por 7,99. Mas enfim. Meu Deus, o que que tem nesse bobo que tá jogando de giro, mano? Não tô entendendo. Jogando contra a Zol, você vai ter que aguentar levar umas porradas que dói tanto que sua mãe vai ouvir você gritando no seu quarto. Que não consegue vencer em joguinho online por causa de um ogro 2D maldito. Fora que, você vai ter que aguentar ficar na parede até ele decidir por vontade própria que vai parar de usar a maldita Downsig de canhão que tem um range de 3 Rock Chilence. Pra daí sim você voltar pro stage. Olha que tristeza, maluco. No Machado, ele tem o Raios da Downsig, que é útil pra caramba. Não vou nem falar muito dela, não. Mas também tem a Neutro Sig, que vai longe pra caramba. Que se pega, te estraçalha e aparece no Fatality do Mortal Kombat. De tão cruel que é esse ataque. E toma cuidado com a Sidesig de canhão, que ele sai correndo pra te pegar por trás. E se te pegar, mano, vai te levar longe. Que ele dá aquela pum, pum, virada pra cá e pra lá, tá ligado, mano? Isso dali dói, viu? Não, pera, eu confundi a SIG de canhão com a SIG de machado. Mas a SIG de canhão, ela dá aquele tum em você também, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Mas enfim, então presta bem atenção porque ele escolhe quando ele para. Tipo aquela SIG do Rayman. Às vezes é melhor você só ficar vendo ele correndo pra lá e pra cá, dando SIG, do que tentar punir essa desgrama. Bom, mas e como eu poderia falar desse próximo legend? Que deve ter dois psicopatas no mundo que jogam com ele. Porque é um personagem que, além de ter um design deplorável na lore, ele é um cara super arrogante que se acha superior a todo mundo. Pra você ter noção, só a Quinai, Boldver, Hattori e o Orion são dignos, segundo ele, de falar diretamente com ele. Olha só a audácia do moleque. Tá entendendo o nível da superioridade desse inergúmino? Seguinte, o Lord Vrax, ou o dedão pros mais íntimos, é aquela praga que tá ali no canto, mas que ninguém toca. Graças a Deus. Ah não, eu não acredito que a gente caiu nesse mapa. Pelo amor de Deus. Pegamos um Argentino. Hello, how are you doing? Quer dizer, arrola. Não sei, arrola. Porque quando alguém chega perto, já se corrompe. A pessoa começa a jogar como se tivesse só um botão no teclado. É só pegar a Rock Chilence que o cara já começa a querer meter ela no furico dos outros. É uma sequência de Neutro Seag e Side Seag que só o dono da BMG sabe o quanto era isso. É uma Side Seag que não parece, mas pega altinha e o teu pulo vai pro saco. Então quando você vê aquela coisa gigantesca vindo na sua direção, a sua única opção, se tiver perto, é meter um Dodge na hora certa. Se você conseguir, rapaz, parabéns. Mas se não, aceita. Que isso te leva longe pra um cacete. E a Neutro Seag, rapaz, é extremamente rápida e você não pode tá nem um pouquinho fora do chão. Que isso já te pega e te suga, entendeu? Ele te suga. Agora experimenta levar um Dawn Light pra tu ver o que é desespero de verdade. Você não sabe se o cara vai meter uma Side Seag ou Neutro Seag. Pior ainda é você dar um Dodge e o Dodge não ser o suficiente pra desviar. Olha só como... Como... Que... Que? Não consegui nem falar agora. Agora, graças a Deus não existe um Dodge de Vrax por aí. Porque ele tem Dawn Light e Neutral Light como True Combo. Vocês estão ligados no que eu tô querendo dizer, né? True Combo. E a gente não pode esquecer de dar o Seag que é perfeito pra fazer aquele Slide Charge invertido, tá ligado? Porque pega bem pra caramba. E pra dar KO com isso daqui é fácil, fácil. Testa aí pra tu ver como isso é útil. O oponente nunca sabe o que fazer. Se ele desce, se ele se afasta da parede, se ele pula. A cabeça do cara frita tanto que ele não faz nenhuma das opções e acaba levando a Seag do mesmo jeito. O cara é destroçado, meu querido. Se o seu amigo pega Lord Vrax naquele treino de X1 básico, vai ter vontade de xingar o cara. Porque isso, ninguém merece. Acorda, filho de uma rapariga. Hora de reclamar do Galhalla. No top de hoje vai ter tudo que a gente mais odeia e mais um pouco. Primeiro, a gente tem o Neutral Air da Rocket. Esse ataque maldito que dá pra você fazer umas três vezes seguidas e receber todas elas. O cara que fez o design desse ataque devia estar chapado de cogumelo. Porque um ser humano normal não teria audácia nem de colocar uma lança-foguete em um jogo de luta. Começando por aí. Jogar contra esse ataque de Rocket é tipo tentar se acordar com o despertador a cada cinco minutos. Você desliga, mas sabe que daqui a pouco ele vai estar lá de novo, na sua cara. Fazendo você se irritar como sempre. Caso você jogar com o Galhalla, você sabe que todas as armas tem um downlight, tem side light, side air, recovery. E infelizmente, todas elas tem a merda do downair. Agora experimenta jogar contra um player que a única coisa que sabe fazer é ficar pulando e dando downair a partida inteira. Pra counterar, ou você tem uma arma com um bom antiaéreo, tipo downlight de spear. Ou alguma opção rápida pra pegar o cara quando ele estiver caindo. Mas agora depende, e depende muito da arma do seu oponente. Se ele estiver de machado, aquela jossa ocupa o mapa inteiro. Então dane-se se você vai conseguir desviar. De foice, o cara vai ficar pulando em cima de você até você errar um ataque. Aceita. De catar, o cara vai ficar desesperado procurando um downair do mesmo jeito que um alcoólatra procurado. E de orb... Nada a ver, tá ligado? E de orb, o cara simplesmente vai ficar a 10 metros de distância. E você que se lasca pra punir isso. Porque ele vai ficar a partida inteira nesse downair. Diria eu que tudo downair é um ataque saudável pro jogo. Tanto quanto players que só usam side air a partida inteira. E uma coisa que eu recomendo é você dar suporte a partir de 2,99 no Seja Membro. E a partir de 7,99 você recebe uma aulinha lá pelo Discord, beleza? Mas enfim, depois dessa coisa incrível que é o dare, a gente tem o Neutral Light de foice. Que vai tirar a sua paciência quando você der algum dodge que fique minimamente perto do oponente. Porque é isso que ele vai fazer. Pegar o seu dodge com o Neutral Light e meter um combo que vai colocar você na vida laranja sem você poder fazer nada. Aceita. Então cuidado, meu gafanhoto. Cuidado contra players de foice. Se eles estiverem assim, ficando de um lado pro outro, pode ter certeza que eles estão planejando a sua morte. E ela vai começar com o Neutral Light. Porque é um ataque muito, mas muito bom. Tem um ângulo incrível e pega a dodge tão bem quanto qualquer ataque nesse ângulo. Você nem se atreva a tentar punir. Porque quando você vê, o seu oponente já tá metendo outro ataque na tua cara porque essa arma é rápida pra diacho. Agora a gente tem o Neutral Light de Great Sword, olha só. Que eu juro que eu quero dar uns tapas, né? Dar uns tapas em quem fica abusando do tamanho da hitbox nesse ataque. Que é um dodge pra cá, Neutral Light. É um dodge pra lá, Neutral Light. É um dodge pra cima, Neutral Light. É a merda de um pulo, Neutral Light. E adivinha só, isso pega. Você vai ter que ter muita paciência pra jogar contra o Main Great Sword. Porque os caras vão no automático pegando teu movimento e a tua vida só vai lá pro vermelho. Outro Neutral Light que é uma perdição, e esse vocês vão ter que concordar comigo, é o Neutral Light de arco. Que tem uma distância descomunal pegando você lá no alto. Aí você quer finalmente descer pra terra firme e voltar ao jogo normal, o cara te mete um Neutral Light na fuça não te deixando descer. Aí fica um vai, não vai, dodode, não dodode, pulo, não pulo. E o cara lá embaixo só te esperando pra fazer malandragem e ganhar a partida como se nada tivesse acontecido. Lembro até que comentei desse ataque quando eu fiz um vídeo inteiro só pro arco. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezinho maroto e entrar no nosso servidor do Discord que tá aí, ó, link na descrição. Logo mais aqui, a gente tem o Down Light. De adivinha quem? Do próprio arco. Porque eu nunca vi um ataque que viabiliza tanto um estilo de jogo infernal, que é o passivo. Se você nunca jogou contra um player passivo, amigo, a sua hora vai chegar. O cara fica metade da partida correndo de ti pra pegar aquele teu errinho e meter outro combo começando com o Down Light. E outro combo irritante, viu? Isso vai te tirar tanta paciência que quando você vê, você tá tentando atacar o cara tantas vezes que pra ele já ficou fácil de punir com o Down Light. E adivinha só, era exatamente isso que o teu oponente queria, meu querido. Que você perdesse a paciência e fosse doido pra cima tentar acertar ele. Haja paciência, hein? Logo mais aqui, a gente tem o Neutral Air Blaster, que parece, mas só parece inofensivo. Mas experimenta ficar um pouquinho em cima do teu oponente pra tu ver onde ele vai te levar. E não, não vai ser pra um lanchinho no McDonald's. O Nerd Blaster é meio peculiar, porque caso você não saiba, dá pra fazer X-Pivot com ele. Mas, Lynx, o que é X-Pivot? É isso, sem X-Pivot, com X-Pivot. Viu a diferença? Você tá vendo a velocidade disso? Exatamente. No meio da partida, não tem como você prever que o cara vai simplesmente dar um nerd invertido com essa velocidade pra pegar a merda da tua movimentação. Que, por sinal, se a tua movimentação tá tão merda assim, tem um vídeo no canal falando como você pode blerar. O negócio do Nerd Blaster é que ele é muito rápido e impossível de punir. Você tem que simplesmente aceitar e você tem que tentar adivinhar quando o cara vai fazer isso, pra daí sim você dar um dodge. Mas nem inventa de tentar punir, porque o cara se movimenta tanto com X-Pivot que nem vale a pena. Que nem vale a pena, amigo, nem vale a pena. Não, vamos nem falar do Neutral Air de Canhão, que é outro impossível de punir e o cara fica lá, pum, 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 tá ligado? Na tua cara e vai subindo, vai subindo, vai te levando lá pro alto. Quando você vê, você já tá lá em cima prontinho pra levantar o que eu. E esse ataque é um dos que eu mais odeio, porque, no geral, eu odeio muito explosões no Brawl Hala. Que, inclusive, explosões foram um tópico da parte 1 desse vídeo, que era sobre as bombas no Brawl Hala. Bom, apesar de não ser a mesma coisa com o Nerd Canhão, ainda assim, é um ataque que te pega muito de surpresa quando fazem duas vezes em seguida. Você é acertado e você pensa, hum, quero voltar pro chão, vou dar fast fall. Não, você não vai, porque já tá vindo outra explosão na tua cara e há de você não ser rápido o suficiente pra cair e dar um dodge, porque ele é capaz de te pegar uma terceira vez. E por último, a gente tem a cereja no bolo. O ataque que você pode simplesmente abusar, não importa o nível que você esteja. O ataque que é uma parede invisível, que ninguém consegue passar por ele. Que pega você no alto como um milagre mesmo, não sendo um ataque antiaéreo. O Neutral Light de espada. Um ataque feito pelo próprio Satã, que tira sua sanidade mental, mesmo você já estando no Valhalla. Ouve o que eu tô te dizendo. E o pior é perder uma partida inteira pra um oponente que só usa esse ataque. É um inferno total. E eu nem tô falando por experiência própria, viu? Ei, não tô não, hein? Não tô. Tá, talvez eu tenha perdido pra um spawn de Neutral Light. Mas cá entre nós, se você conhece algum player que não acha esse ataque OP, você sabe que esse cara ainda tem sanidade mental, né? Então corre pra salvar ele, que você não tem muito tempo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de top 5. Que demais! Cara, hoje eu vou falar umas Sigzinhas. Um top 5 de Sigzinha. Maravilhoso, entendeu? Porque muita gente não sabe que tais Sigzinhas são fortes. E eu vim aqui pra falar pra vocês, pra informar-lhes, uma vez. Pra informar vocês. Eu acho que é mais fácil falar assim, né? Fala correto. Fala do jeito normal que você fala, vai. Que assim, tem umas Sigzinhas que aparentemente, de começo, não parece tão absurda. Porque tem uma coisinha meio simples aqui, não tem um range absurdo. Só que eu tô aqui pra mostrar pra vocês que range não define... Às vezes define, pra ser sincero, né? Range não define o quão bom a Sig é. Tá bom? Então vamos começar. A primeira que eu tenho aqui é a Neutro Sig de canhão. Vocês vão começar do quê? Da Sidra? Não. Do Zou? Não. Dela mesma, da Linfei. É que assim, essa Neutro Sig parece um Light Attack. É verdade. Você faz ela e você simplesmente fica de boa. Porque a Sig é muito rápida. A Sig é muito curta também. Aí se você acerta, você fica no lucro. Se você não erra, tá tudo bem. Entendeu? Você vai lançar com a poeira, mano. É legal. Agora eu saquei! Aí tipo, você chega no cara, ele deu um dodgezinho. Ele tá num range um pouquinho mais acima. Ele tá um pouquinho pulandinho. Você dá uma Neutro Sig. O cara tá tentando cair no chão e não sabe o que fazer. Cair no chão é bom, né? O cara tá tentando descer pra plataforma bonitinho. Você dá uma Neutro Sig. Porque isso é muito rápido. E você pode ficar spamando. Porque isso se recupera rápido pra cacete. A gente tá falando de uma Linfei. Mil de decks, tá ligado? É verdade. Outra coisa interessante é que ela acerta no chão. Sig que acerta no chão e pega um pouquinho alto é cabulosa. Toda Sig é assim. Neutro Sig da Bind Spear pega no chão. É cabulosa. Neutro Sig da Petra de Gausslet. Pega no chão. Vai muito alto ainda, inclusive. Cabulosa. Neutro Sig da Cast de Hammer. Pegava no chão. Era cabulosa. Foi nerfada? Continua ainda. Mas enfim. Essa Neutro Sig de Canhão. Ela é muito boa. Quem quiser testar. Testa. No jogo de vocês. Se você faz o que quiser. Mas também tem aquilo, né? Não mata tão rápido quanto uma Neutro Sig de Canhão. De qualquer outro Legend, praticamente, né? Mas tem pra gente usar com uma facilidade. Formou dano. Formou bastante dano. Qualquer coisa e a mata. Neutro Sig. É isso aí. Essa próxima Sig. Gente. Ela pode ser um pesadelo na mão de certos players. Rapaz. Quer dar o Sig do Sword da Djalá. Dá o Sig do Sword da Djalá. Ela pega grudadaço contigo. Nossa, mas é muito grudado mesmo, tá ligado? Tá, o cara tá atrás de tu. Você dá o Sig e às vezes pega, tá ligado? Você tá jogando com a Djalá na moralzinha. Do nada, ela tá dentro de tu. E sei lá, dá um Gravit Cancel. Dá um Sig e vai pegar, meu querido. Você tem que aceitar. É, tá bom. Ah, mas Lynx, eu sei desviar. É, então. Se tu desviar, você desviou. Porque você provavelmente não vai punir. Vai ficar de boa. Ela deu uma Sig se ela tivesse acertado. Ela ia ficar no lucro. Igual a Neutro Sig da Lynfe, hein? E é isso. Você aceita. Você vai ser acertado. Ou você não vai. Não, pera. Como é? Você vai ser acertado. E se você não for, você não vai punir. Muito provavelmente. Cara, tem situações e situações, né? Você pode ser um cara incrível. Maroto. Ouro. Que ganha de diamante. Inclusive, não sei porque ainda tá no ouro. Você disse que é tão bom assim e ganha de diamante. Mas tudo bem, né? Pimba! Mas enfim. Próxima Sig que a gente tem aqui é uma de Gauntlets. E é do menino Caspião, meu querido. Caspian. Tem umas Sig que são muito doidas. Porque a maioria é Projétil. E Projétil por si só é muito bom no jogo. Por quê? Porque você fica safe, tá ligado? Presta atenção. Ó. Você prefere usar dar um Sig do Tete que vai as bolinhas a pé de guarda? Ou usar uma Sight Sig de Val com o perigo do cara te calterar? Pensa aí. Três segundinho. Não. Mentira. Três segundinho é muito pouco. Não, pera. É muito... Não, calma. Eu tô confuso. Corta. Aqueles... É, então. É aquele negócio. O Projétil, dependendo de qual for, é muito bom. E a Ana dos Sig de Galatas do Caspia é muito doida. É muito boa. Sabe por quê? Deixa eu contar. Aqueles... Conta uma história aqui, galerinha. Rapidão. Ela é uma explosão. E eu falei de Sigas que são explosões. Que causam explosões. Negócio, fumaça aí. Eu falei num vídeo que essas Sigas são muito doidas. Porque elas te enganam. Depois que elas explodem, ela ainda tem uma hitbox que o cara não percebe, tá ligado? Então o cara cai na Sig sem querer. E um detalhezinho que eu acho engraçado dos vídeos, né? Às vezes eu comento assim. Nossa, tá. O Sig, ela é muito forte. E aparece uns seres assim nos comentários. Nossa, você deve ter apanhado muito pra essa Sig. Você deve ser horrível, não sei o quê. Gente. É que assim, gente. É meio que senso comum. Você vê uma Sig que é forte. Você não precisa nem ter jogado contra o Legend pra saber que ela é forte, tá ligado? Então pensa um pouquinho. Não tô dizendo que você não pensa. Aí também tem aquele outro povo falando, né? Ah, Spammer, não sei o quê e tal. Ah, isso daí não tem o que falar, não. E é papo antigo. E é porque é mesmo. Essa Sig, ela é bizarra. Você pode avisar pra caralho dela? Pode. É isso aí. Próxima Sig que a gente tem aqui é a Sidesig de Sword do Jayan. Essa Sidesig, ela também é muito doida. Porque ela joga projéteis na cara do oponente. Projéteis? Projéteis? São muito bons no geral, tá ligado? Claro, tem uma Sigzinha outra aqui, outra lá. Que deixa eu desejar. Mas no geral, são úteis. E não é que essa Sig é um projéteis. É que você joga coisa na cara do seu oponente. É isso que eu tô tentando falar, tá ligado? Você joga areia na cara do cara. Você segue o cara, se você acerta, tá ligado? E o bagulho é que como você fica no lugar, você joga pra frente, você não se expõe. E o fato de você não se expor, é positivo. Por quê? Porque você não vai até se expondo, literalmente, né? No jogo de luta, você quer ficar o quê? Na frente do cara, paradão, sem poder se fazer nada, porque você tá se recuperando da Sig. Ou poder ficar safe no seu cantinho. Entendeu a lógica do Paranauê? É essa lógica, tá ligado? Então essa Sig é muito forte. Esse é um dos motivos, né? Porque a gente tem outras Sig de Sword que você vai pra cima do cara. Que são boas também, inclusive. Mas enfim, essa Sig eu acho que ela é bem simples de falar porque ela é forte, né? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem perceber o Paranauê? É exatamente. E rapaz, esse outro Legend aqui com essa Sigzinha é muito doido. A Mirage com a não Sig de Spear. Essa não Sig de Spear, ela é meio parecida com a da Site, né? Só que eu acho que a de Spear é mais funcional. É quase a mesma coisa. Eu não sei, eu prefiro a da Spear. Tá ligado? Talvez seja por conta de como você joga a Spear e a Spear não tem uma opção Stacked. Aí você... Que quando você tá dentro do oponente, né? Aí você usa da um Sig ao invés de tentar, sei lá, dar um Jump Dare, tá ligado? É uma opção muito boa. Ó, aulinhas aqui com links aí no meio do vídeo. E essa Sig, ela é forte no geral. Ela tem um Rage bom? Ela tem um Dano bom? Ela tem uma Force boa? Ela tem Hitbox boa? Tem Recuperação boa? Tem Startup bom? Nossa, assiste em 6 coisas que ela é boa. Duvido você não testar essa Sig e gostar agora. Aí o cara é daqueles que quer ficar dentro de você? Agressivão? Toda hora junto contigo? Meu querido. Só vai na moralzinha. Só espera ele dar aquele Dodgezinho maroto pra cima de você. Aquele Spot Dodge depois que você faz alguma coisa. E mano... Relax. Dá um Sig aqui. Dá um Sig ali. Pegando o Dodge. Maravilhoso, entendeu? Essa Sig talvez passe meio despercebido por muita gente. Porque é da Mirage. E a Mirage não é tão jogada assim quanto os outros Legends de Foice. E se tratando de Spear, a gente tem, sei lá, o Shang, que é muito jogado. A gente tem Oro, a gente tem Nash, Hattori, né? Aí a Mirage, ela acaba ficando meio... Tá ligado? Um pouquinho de lado. Mas tudo bem. Mas vocês já entenderam essa questão da... 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 Eita, caralho. De novo! Mas vocês já entenderam essa questão da Mirage. A Sig dela é muito boa. É muito útil. A da um Sig de... De... Desse treco ali de... Fum, fum. Que joga pra todo lado. Ah, Foice. Ela é muito boa também. Tá bom? Quando vocês puderem usar, ela usa. É isso aí, galera. É... Oi, bondinha. É... Como é que você tá? Tá... Tá bem? É... Bem-vindo ao vídeo. E aí? A gente vai estar falando hoje da Sig's Mais Sem Sentido. E... E... Eu acho que é um tema até que engraçado pra se falar. Legal. Enfim. Bora lá. E a gente, pra começar, a gente tem aquele lindo maravilhoso. Esse mesmo que vocês estão vendo na tela. Zariel. Ai, meu Deus do céu. Então, eu comentei... Eu comentei num outro vídeo aí que o Zariel usava um tal de Pires. Não sei se vocês concordam comigo, mas vocês acham mesmo que... 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 Eu até buguei aqui agora. Calma. Minha mente tá meio... Que? Enfim. Confessa, mano. Ninguém espera que um ser celestial lindo maravilhoso desse jeito é, meu Deus. Que voa, tipo, sei lá, pra tudo quanto é canto com o arco dele, piu-pou, tá ligado? Ia usar um Pires desse. Cara, eu comentei num outro vídeo, mano. Ele podia, tipo, criar uma flecha grande, gigantesca, sei lá. Fazer uma explosão e que sai aça. Eu tô meio que viajando, mas é porque... É porque a minha criatividade é um pouquinho... É... É... Estranha, às vezes. Cara, ele podia até invocar uma cópia dele, invocar uma cópia celestial toda brilhosa e fazer alguma... Nossa, meu Deus do céu. É, mas no fim a gente tem um prato pequeno. Um disco, um Pires. É assim que eu gosto de chamar um Pires. Agora, o próximo que a gente tem é o Rayman. Tudo no Rayman, é... Não faz sentido. Então, vamos pro próximo. Ragnar. Eu não tô zoando. Nada no Rayman faz sentido. Agora a gente tem o Ragnar. Pra ser bem sincero, no Ragnar as coisas são bem pensadas. Mas por quê? Como assim? Como assim? Ele tem umas sigas legais. Ele tem uns documentos da hora. Mas... Por que raios nessa dá um sig de machado, ele fica parado? Igual um lagarto esperando o outro se enfiar no fogo. Eu tô esperando responder. É sério? Isso daqui não faz sentido, tipo... Erol, tá ligado? Nossa, eu sou muito bilingue, pelo amor de Deus. Tipo, ele é um dragão, mano. Muita gente fala que ele é o... Aquele bichinho lá... Esqueci o nome. Ah, Haru fala que ele é aquele bichinho lá que eu esqueci o nome. Enfim, ele não podia, tipo... Nossa, mano, ia ser muito foda. Uma hora depois. Ele, ao invés de ficar paradão, assim, tipo, tacando fogo, tá ligado? Ele podia abrir as asas e sair como se fosse uma sig de carregar. Tipo, a da Suri que sai correndo, só que ele sai voando, tipo, tacando fogo, assim, chora... É, eu sei. Mas imagina o que seria, mano. Nossa senhora, aí sim que eu ia gostar daquela da unceguida, meu Deus do céu. Mas não, a gente tem um lagartinho que fica parado ali. Vem saber. Cara, se ele fosse correndo, tipo, o Zol já seria da hora, não seria? A gente tem um down seguido o Ugrim, que até faz sentido o Ugrim ficar parado ali. Ele tá segurando um... 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 De fato, confirmar, né? Que existe um dominador de água real em Brawlhalla, que é a Meiko. Por favor, entre Meiko, seja bem-vinda, hein? A gente tem, claro, o Mordex, que tem aí umas paradinhas de gelo, meio neve, sei lá, né? Mas ele parece mais que joga neve na cara dos outros. E a gente tem a Kaia, que a Kaia também poderia ser considerada, ela usa neve, né? Enfim, mas o que eu tô falando, mano? Eu tô saindo muito do foco. Mas eu não sei o que os devs pensaram, mas botar um Legend surfando e atravessando o mapa inteiro, com certeza, não era a única ideia dele. E mais uma pergunta, por que que o tubarão não tá dentro da água? E tá surfando na água? Não foi mais... Eu tô confuso agora. E por que que ela não aparece quando faz Slide Charge com a SIG de Katar? E por que que ela para de cair quando dá Slide Charge? E por que o raio da Downsea de Grid Sword dela não tem uma versão aérea? Ah? Ah? Ela não acerta o Legend se a espada pegar, velho. É muito estranho. Tecnicamente acerta, mas na visão da gente, né? E por que que ela não bate na parede quando bate na parede? Caçar de SIG de coisa lá. Eu não sei, mano. O que que eles pensaram quando foram fazer a Meiko? Realmente tá um pouquinho desnorteada agora. Perdão. E aproveitando esse momento de devaneio, por que que a Downsea de Katar do Lúcio também não acerta a parede quando ele acerta a parede? Por que que não dá um impacto? E por que que o rabo da Onix não acerta e dá explosão na parede? Tipo, ela vai pra dentro da parede. E de onde ela tira pedra do ar? Tá ligado? É tipo a Neutron SIG do Core, de Hammer, dando Neutron SIG no ar. E a gente tem a SIG do Vector de Rocket, que tem uma versão aérea se acerta na parede. Imagina se ele não, 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 não batesse na parede? O que ele ia fazer, mano? Ele ia continuar aí... Nossa, que... Que? Esse é o vídeo mais bugante que eu já fiz na vida. Pesada! A última coisa que eu tenho aqui que não faz sentido é a Neutron SIG da Lara Croft. Eu não tô falando da Diana, tô falando da Lara Croft. Preste bem atenção que são dois personagens diferentes. Não confunda o Cucumbunda. Vocês sabem que a Diana, tipo, ela usa uma bomba, que é armazenada ali num recipiente que parece tipo um vidro. Certo, certo de links. Então, por que quando você tá com a Lara Croft, você dá a Neutron SIG com uma flecha explosiva, sai esse som? Ao invés de sair um som tipo esse. Não faria mais sentido ser igual da Blaster? Porque na da Blaster a Diana também usa um treco daquele negócio lá que sai esse som meio que de vidro. Sabe? Como se estivesse explodindo. Mas com a Lara, sai outro. E por que quando faz de bom, não? Eu tô bem confuso, calma. Mas fica aí então a dúvida na cabeça de vocês. Esse foi um vídeo mais pra deixar vocês pensativos na vida. É. Obrigado por ter assistido o vídeo. Um beijo e até mais. Hey, sejam bem-vindos a mais um vídeo de top 5 daqueles que vocês acharam. É, então. Acabou sendo top 2. E hoje a gente tá aqui pra falar daqueles ataques chutantes que dá nos nervos, tá ligado? E pra começar bem aqui, a gente tem o Loki. Loki, o personagem que saiu aí. Pouca gente mirou ele. Mas ele veio com uma desgrama de uma sidescig gigantesca. E põe gigante nisso, rapaz. Ah, gigante. Ela vai muito alto, pega teu pulo. Então não tenta fugir disso daí com pulo, rapaz. Nem com dash pra trás, nem com dash pra nenhum lugar, nem... Só tenta se acalmar e dá um dodge. Porque senão isso daí vai te pegar. E olha, vai fazendo estrago, viu? Aqui tem que ele é bonito. Pelo menos assim, já acabou. Tirando o susto que tu leva, de do nada aparecer uma cobra gigante na tua frente, né? Que convenhamos, quem teve essa ideia? Se você gosta de cobras gigantes, deixa aqui nos comentários. E o pior é que o Loki não tem só essa sig de interessante, rapaz. Mas eu vou falar depois. Agora eu tenho aqui uma que é mais técnica. Uma coisa assim, se você tem experiência no Brawl House, você vai entender o que eu tô falando. Se você não tem, você vai olhar e falar... E eu lhes apresento uma das Downsig de Sword mais broken do jogo inteiro, rapaz. A Downsig de Sword da Jala. Ah, mas Ligas, o que que faz esse negócio pequenininho, hein? Não faz cosga em ninguém? Rapaz, a velocidade disso e a hitbox disso vai lhe impressionar. Experimenta só pra tu ver estar perto de uma Jala, estando até, assim, juntinho com ela. Cara, essa sig pega e pega muito bem. E ela tem um dano bom. Ela tem uma força boa. A Jala tem um dano bom. Quer mais o quê? Startup bom? Tem também. Então tomem cuidado. Quando vocês verem uma Jala em campeonato, esses caras sabem o que tão fazendo. Eles tão planejando, ó. Tá tudo na mente. É mais de sete, é mais de sete, galera. É mais de sete. Logo depois aqui, a gente tem a Neutro SIG de Arco da Kaia. Porque eu aplidei essa sig carinhosamente de tiro. Você simplesmente dá um tiro no ar com isso. É extremamente rápido e dá pra trollar muito bem na Edge. Olha isso. Você simplesmente tá esperando o seu oponente vir pra paredinha? Ah, te peguei. Não vai vir pra paredinha assim, meu querido. Ele vai te enfiar uma coruja na sua fusta. Aí sim ele vai conseguir voltar tranquilo, porque você voou pra longe. Não vou nem falar que essa sig já teve nerf, hein. E ela continua broken. Só que eu tenho que defender. O design dessa sig é muito legal, porque a Kaia vai deslizando bonitinha. E solta o Paranáoe. É legal. Só que, tecnicamente, no balanceamento, não é tão legal. E você que ama em Kaia, por favor. Para. Para agora. Com essa Down SIG de Spear. Pelo amor de Deus. SIG que você pode escolher quando ela acaba, enquanto você tá carregando ela. É uma tortura de jogar contra. Porque você não sabe quando a merda da hitbox vai sumir. Aí você fica, fica, fica na frente do oponente. E você fica, tipo, tá, que hora que eu vou? Será que eu vou agora? Será que ele vai soltar antes? Será que eu espero até o final? Mas se eu esperar até o final, talvez eu não consiga punir. Porque é difícil de punir. Eu não sei o que eu faço. Tomadas de decisão no Brawlhalla. Punir ou ir pra cima da SIG igual um idiota? Ir pra cima da SIG igual um idiota. Vou nem falar que essa SIG de Canon do AZ dá uma sensação parecida. Que o cara tá vindo... Pra tua frente, em frente de tu. Aí você pula por cima dele e ele já acabou a SIG. Porque ele escolhe a hora que ele acaba. Daí você fica, ué, era pra eu punir, não era pra eu punir? Tô confuso. Chupa o meu c... Ah, agora eu lhes apresento o tiro 2. Só que dessa vez, de machado. E a gente tem quem? Vukov! Com a sua SIDESIG de machado. Que é um tiro de tão rápida e impunível. Ah, Links, mas não mata. Fica no preto pra tu ver se não mata. Ah, Bais Links, daí qualquer coisa mata. E da Arcade também. Mas quem liga pra Arcade, não é mesmo? E o próximo? Haha, te peguei, não é o próximo. Se inscreve no canal e dá um like. Deixa no comentário. Entre no nosso servidor do Discord também. Yes. Vamos pro próximo agora. Agora se tratando da outra SIG de Loki. Ele tem a Neutro SIG de Catarse. Que te puxa ali pro meio daquele símbolo. Que, pelo amor de Deus, o que significa aquilo? Em nome do pai, do filho, do espírito? E adivinha? Você vai ter que ficar a partida inteira desviando. De Neutral Light, Neutral SIG. E se isso ainda não pegar teu nome, viu? Ah, Links, para com esses nomes. Eu não tô entendendo nada. Ah! 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 Seguinte, meu gafanhoto. Vê o vídeo de nomenclaturas aí no card. Pra tu aprender alguma coisinha, pelo menos. É isso aí, dá joinha. Entra no nosso servidor do Discord também. E movendo aqui pro nosso próximo personagem. A gente tem o terror dos pro players. Que é a Down SIG de Red Raptor, da Battle Boots. Down SIG, ataquezinho segurando pra baixo. Isso daqui é um inferno. Seja você pro player, seja você diamante, seja você platina ou até prata. Ou vocês mesmo que são bronze. Esse daqui é o terror. Depois que você leva um side light, um side air. Alguma coisa ali que você fica perto do chão. O carinha dá um dash, dá um SIG. E aquilo lá, gira, velho. E ele vai pegando todos os dodges possíveis que o cara dá. E puff. Tem a fumaçona. Te matou. E como eu posso descrever essa SIG? É o próprio Panko Diabo Amassou. É a âncora no seu pé. É o portão do Enem. BMG, please, nerf. Agora vamos pro top SIGs que o Yuza acha chutante. Dá um SIG de Hammer da Yumiko. Tô brincando, tô brincando. Eu já falei da Yumiko aqui em outro vídeo, gente. Eu não vou falar de novo, não. Agora bora partir pra um que é o clássico. Essa SIG foi feita pra ter esse crossover. Que é a Petra e seus crossovers de Street Fighter. E eu vou falar do Shoryuken dela. Porque isso daqui vai do chão, pega no chão. Acerta você se você estiver com ela no chão. Você tá me entendendo? E pega lá no alto também. Vocês tem que ver a galera nos campeonatos, meu filho. Vocês tem que ver. A galera pega, dá um recovery e acerta a leitura com essa SIG. Não pode? Se for aqui, também dá pra utilizar ela muito bem. Dando um susto no seu oponente. Porque isso é rápido pra caramba. Ah, mas o Link tem outro SIG que sou eu. Tá, tem. E daí? Isso significa que da Petra vai deixar de existir? Não vai. Então cala a boca, Prata. Tô brincando. Mas a que tá no topo dessas SIGs que você vai andando pra frente e escolhe a hora que para. É a SIG de Machado do Rayman. Não sei nem falar Rayman. Do pá. Ah, rapaz. Mas isso daqui é o terror. O cara do nada vem com o GC sair de SIG pra tua frente. GC, pra quem não sabe, é aquele gelinho que você faz em braço. A Bifrost, no caso. Tá? Link, como é que eu faço? Dá a Dodge neutro no ar e logo em seguida dá o ataque. Tá bom? Simples. Mas aquela merda daquela SIG? Rapaz do céu. Você tem que correr daquilo porque tem Hitbox. Mas se você pula por cima do cara pra tentar punir depois, o cara já... Ah, ele pulou por cima. Então significa que ele vai tentar me punir. Então eu vou parar a SIG e não vou ser punido. Vou conseguir dar Dodge. Vou conseguir fazer qualquer coisa que eu quiser. Porque o tempo de recuperação dessa merda é muito baixo. Mas peraí, deixa eu me corrigir. Se o cara fez com GC, Gravity Cancel, falando em inglês que eu amo. Você sabe mais ou menos até a distância aonde ele vai. Só que se ele faz sem Gravity Cancel, ele vai e ele explora o mundo com essa SIG. Ele vai muito longe. Em adição, vou meter aqui também a SIG de Orb do Razor Raptor. Porque essa SIG é a mais impossível de punir do jogo inteiro. Você vai lá, na motoca. E você vai pra... Você vai embora do jogo. Detalhe! Quando ele acaba a SIG, ele ainda tem aquele momento que ele vai sendo impulsionado pra frente, tá ligado? Então dificulta mais ainda pra gente conseguir punir. Ai, 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 hein? Essa BMG de hoje de dia não se faz mais BMG como antigamente, hein? Caso você não saiba o que é BMG, é a Blue Mammoth Games. O estúdio que faz Brawl Hala, tá? Não se faz mais BMG como antigamente, hein? Agora, essa SIG aqui, rapaz... Ela é de doer demais. Que é a nossa querida Down SIG de Battle Boots. Do Tesco. Esqueci de falar. Do Tesco. Ela consegue pegar ali, meio que grudado com o seu personagem. E ela tem variação. E se tiver na Edguard, ela joga pra baixo. E se ela pegar no stage, ela tem uma Force boa. E se você errar, talvez você nem seja punido. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Essa SIG foi nerfada, mas eu acho que não foi nerfada o suficiente. Ela ainda é incrível. E sim, gente. Pode chorar pra Tesco. Pode chorar. Fica à vontade. Mas eu vou ter que continuar no Tesco, porque ele tem a neutral SIG de Gauntlets. Que isso daqui, eu acho que não deveria nem existir, pra ser bem sincero, tá? Eu nunca vi uma SIG jogar tão pra baixo um personagem. E você ficar tão vulnerável quanto quando você leva essa SIG. É uma SIG do inferno, que só recebeu o nerf. Eu acho que quando o Tesco foi lançado. Que, pra ser bem sincero, gente, é hashtag nerf esse paranormal aí. Porque tá muito forte. Pra ser bem sincero, se SIG nem tivesse Force nenhuma, já ia ser forte pra caramba. Imagina pro Force. E, rapaz, eu não sei se esses ataques superam os Legends que estão no top 5 de Legends insuportáveis. Talvez superem, né? Mas não, o Malá tem muito meta também, né? Agora eu posso fazer isso. Pera aí, desculpa. É que assim, eu tô literalmente gravando um vídeo ouvindo a música do Mario. Porque é legal. É tipo live quando eu tô muito concentrado, jogando sério, e aparece do nada dessa música. E muda o clima da live, tá ligado? Todo mundo fica muito animado. É muito legal. Desculpa. Olá, meu querido. Ah, eu vou tirar a música, não vou conseguir. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao... Dicção, 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 não começa. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Não, pera, não é assim que eu falo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente. Nossa, lembrei, me bordou. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Links aqui novamente. Estamos aqui pra mais um videozinho, yay, daquele, tipo, top 5 que vocês adoram. Mas, de vez em quando, o Zarell pode aparecer aqui junto comigo, ó. Ele pode aparecer aqui, ó, tipo, ó. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Zarell. Mas, enfim, a gente vai ter a oportunidade de fazer muito mais coisa sim, rapaz. E eu tô falando sério. É muito mais coisa. Bem interessante. Bah, né? É. Mas, então, a gente já fez um vídeo aqui de top 5 personagens mais odiados da comunidade, né? Mas eu quero continuar essa saga. Por quê? Você me pergunta. Porque é um top 5 de personagens mais odiados. É um bom tema pra se falar, tá ligado? Porque muita gente odeia Brawlhalla em si também, né? Mas muita gente odeia vários personagens de Brawlhalla. Eu tô aqui pra falar deles porque é legal. E aí? Passado, a gente falou sobre alguns Legends. E caso você queira ver, o vídeo tá, ó, maravilhoso. Eu não tô acostumado com esse microfone. Perdão, vou bater de vez em quando. Mas, ó, você pode ver aí no cardzinho que esse vídeo também tá maravilhoso. Igual esse, só que não tem eu. Então, tá tão maravilhoso assim. Ah, desculpa. Brincadeira. E aí? E de tanto jogar esse jogo, meu querido, eu percebi uma coisa. Ou você ordeia... Ordeia é tudo... É bom, né? Ou você odeia com todas as suas forças, Mordex. Ou você ama de paixão, assim, amor da sua vida, Mordex, tá ligado? E joga só com ele e com personagens de foice. Então é literalmente o 880. Se decide, amigo. Não, é sério. Se decide, eu tô esperando. Porque senão não dá pra continuar. Acredito que o jeito fácil pra gente resumir esses tipos de pessoa é... Ou eu vou... Acho que o jeito fácil... Acho que o jeito fácil... Acho que o jeito fácil a gente... É difícil. Ui. Acho que o jeito fácil da gente falar... Acho que o jeito fácil... Acho que o jeito fácil da gente definir esses tipos de player é basicamente assim. Ou você é fã do Sandro Tempestade... Ou você é um player normal. É, agora não tô brincando, tá? Só porque o Sandro Tempestade lá jogou no campeonato... E aí a galera fãboizinha... É tudo aquilo, meu querido. Amigo... Você sabe jogar o jogo? Assim... Sem querer ofender. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Mas vamos aos fatos. Vocês estão ligados nas figas do Mordex, não estão? São perfeitas, velho. Principalmente esse foice. Mano, o inimigo tá no ar. O que você faz? NeutralSig. Pera, pera, pera. Calma aí. Você não sabe o que é NeutralSig? Você não sabe o que é Sidesig? Uau! Nós temos um vídeo perfeito pra você. Clique agora mesmo no card e aproveite essa oportunidade. Um vídeo top com uma música top de Top Gear. Uau! Meu Deus! Prontinho pra te deixar expert no game. Yeah! Bora lá. Vídeo no card. Continuando. O inimigo não tem dodge, mano. Sidelight, NeutralSig. O cara tá correndo muito e dando spot dodge. Sidesig. O cara tá beitando muito ou correndo pro final do stage, mano. Vai lá. Dá aquele beijinho. Dá um six e pega. GG isso. Agora, bicho. Junta tudo isso com o legend mais jogador do Brawlhalla há sei lá quantos anos. Então, basicamente, é a cada três players que tu cai na rank de cinco são Mordex. Cinco? Não, calma. Gente, eu sou de Manas. Calma. Ah, não. Tá. A cada três players na rank de, mano, quatro são Mordex. E é aí que entra o Fifty-Fity. Fifty-Fifty. Nossa senhora. Eu ia fazer uma piada com o Lynx Bilingue, mas eu acho que não vai dar muito certo. Enfim, ou você tá de Mordex ou você não tá. Porque, bom, o seu inimigo vai tá. Mas se for o Mordex, a gente tem um personagem muito peculiar. Não é tão peculiar assim, pra ser sincero. Meio genérico. Mas é o Goku do Brawlhalla. A mãe do Bakugou. O Oro-Oro-Oro de Valhalla. Inclusive, sim. A Petra foi inspirada nessa vibe meio tipo, personagem uau, fodão, que bate em todo mundo, tá ligado? Então, se vocês quiserem um vídeo de mim explicando o design dela, que realmente foi essa inspiração, mano, vocês botam aí no comentário, velho, que eu faço com o maior prazer, igual o Fisco da Fate. Então, se tu quiser saber como os Legends são criados e como a Fate em específico foi criada, mano, tu vai ver umas coisas bem doidas, tipo, de como a Fate era, como ela era muito diferente. Tá aí no card, mano, só dá uma olhadinha. E, claro, deixa o likezinho, né, mano? Mas, assim, Petra, talvez não seja tão jogada, mas, rapaz, pega uma Petra na rank de pra tu ver. É, literalmente, isso que vai acontecer na partida inteira. Minha dicção não deixa eu falar isso repetidamente, vezes repetidas. Se tu não souber a hora de dar dodge, mano, rapaz, tu vai apanhar muito. E confesso que se tu jogar com aquela personagem, com a Petra, no caso, né, a gente tá falando dela, oita. E tu mesmo fizer isso, mano, tu não vai ter muita dificuldade não pra ganhar a partida, não, velho, sendo bem sincero. Aí, o que que tu faz? Tu junta a Petra, que tem oito de dano, oito de dano, com orb e gauntlets. Duas armas que dá pra tu sair levando o cara pra onde tu quiser, tá ligado? Você chega assim, bora lá, dá uma voltinha, meu irmão, e leva. Fora que se botar nove de... Fora que você pode botar nove de dano com instância, né? Tudo bem, vai ficar com três de defesa, hein, mas... É, você vai levar quem eu faço, né? Mas pra que defesa se você não vai ser acertado se você é tão incrível, não é mesmo? E aí, mas pera, tu não tá no nosso servidor Discord ainda? Pera, o que que você tá fazendo, mano? Link na descrição, vai lá. Na descrição também tá os meus desenhos, você pode pedir uma comissão no Instagram pessoal também. E o meu Twitter, velho, eu sempre falo com vocês lá, atualiza uns paranauê muito doido, tá ligado? Então, velho, vai lá, link na descrição. Vai lá seguir o tio, e aí? Voltando, voltando a programação aqui. Esse Legend crossover mais popular. Mentira, não sei se é mais popular, mas eu já vi muito por aí. Mais irritante que não para de sorrir. É ele, macho man. E por mim eu parava aqui mesmo. Falar desse cara, já deve ter perdido uns 20 de ela na Ranked. Pera aí, deixa eu verificar rapidão. É, não, ainda tá lá. Meu Deus, como assim que aconteceu? É que assim, mano, olha a arma que ele tem. Não, falando sério, ele ataca com o dedo. Tipo, a rocket dele é um fucking dedo. E se você tiver de costa, meu amigo? É, assim, só aceita. Tudo bem que o Nash tem uma skin com o dedo maior, inclusive. Oi Nash. Quer dizer, ah. Mas presta atenção nesse foguete estranho do cão. Que eu não sei de quem que foi a ideia, pra ser bem sincero, pra pôr isso num jogo de luta. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Presta atenção na prioridade desse treco. Tu não bate de 20 para a mão aí. Nunca. Meu querido, não vai. Sério, eu tô te avisando. Porque se tu ir, meu querido, o bicho vai comer. Ou melhor, a rocket vai te comer. Mas que porra é essa? Nem vamos falar da... Nem vamos falar da Neutrussig, né? Que é a coisa mais estranha que eu já vi. Olha a rapidez desse bicho. Agora compara com as outras Neutrussig que existem no jogo. Mano, é muito esquisito, não é? Agora vamos parar de focar nesse dedo ambulante que sai voando por aí. Porque essa outra arma aqui, bicho, é um fucking machado. Ele tem um fucking machado com uma rocket. Olha a combinação. E agora ele não te ataca mais com o dedo. Olha que legal. Ele te ataca com o quê? Com o bíceps, meu querido. O cara é foda. É claro que todo mundo sabe que é que cê é chato. Olha esse der. Menino. Olha esse ner, rapaz. Olha esse GP que o cara não quer acertar e acerta. Indesviável, inclusive. Não sei porque tá no jogo. Inclusive, nem sei se a palavra indesviável existe. Mas é claro, né, mano? Se falando de macho man, a gente não pode deixar de falar da fucking cadeira dele. Então, galera. É isso mesmo. Confirmado. Um dedo. Um bíceps. Uau. Exatamente. Depois de tudo isso, você vai ficar de cadeira. A não ser que ele vá com calma na pontinha. Mas, pera. Eu já vi isso uma vez. Eu acho que não deu muito certo. Ah, então esquece. Nem se ele tomar cuidado, você vai ficar bem. Enfim. É cadeira pra todo lado. Ele quer garantir que tu tem um lugar pra ficar, tá ligado? No fundo, ele tem uma intenção boa. Eu acho que todo mundo que faz isso... Esquece. Mesmo na... Bom, mas mesmo assim, eu... Mesmo ele tendo um... Pô, cara, de novo! Mesmo ele tendo um intuito bom no final das contas, cara. A vontade que eu tenho é de mandar esse crossover filho da égua pro inferno junto com a Scarlet e com o Teiros do vídeo anterior. Que você pode estar vendo no card, que é um vídeo estilo esse aqui. E deixa um comentáriozinho, um like e se inscreve. Paz e amor, yay. Só que assim, velho. A contrário do Macho Man, tem uma personagem mais fofinha que usa animaizinhos. Olha que legal. Mas não se engane com esse fiofó, velho. A Ember não é flor que se cheire. Vai por mim. Então a Ember tá lá, mano. Doguinho dela. Pasta, corvo, sei lá que raios que é isso. Tenho quase certeza que é a Mooney na versão beta. E quando tu jogar contra ela, meu querido, você vai conhecer muito bem a palavra spammer. Porque se você tá no prata, no ouro ou qualquer lugar que seja, é exatamente isso que você vai ver na partida. E vou abrir uma petição aqui, porque jogar de Ember fazendo isso deveria ser crime em 234 países. Vocês não concordam? Não? Tá bom então. E desde quando jogar um corvo, mano. Eu ainda não sei o que é isso direito. Mas vem, desde quando você tá tacando os animaizinhos assim nos outros, é aceitável, velho. Tira os animaizinhos que a Ember escraviza pra ver como ia ficar a Cigs dela. Não, você garante sozinha, né, minha filha? Hã? Quer dizer, ela não tem uma rã, né? Na verdade, esse de rã é com o Shang só mesmo. É, piada ruim, desculpa. Mas ao contrário dela, velho, tem a Marechal que eu mais odeio nesse universo. Exatamente. Cassidy Miller. Inclusive a lore dela tá aí no card, tá? Se você me disser, eu acho que é o Legend com a maior quantia de números de tru de combo. Não, pera. Maior Legend com a maior quantia de... Eu já tô meio puto com isso. Ela é basicamente o meu Legend com os tigs mais impuníveis da história de Valhalla, velho. E só de cair contra esse negócio no ranqueado, eu já sei que eu vou ser laçado. Então, se alguém quiser, ó, fica a dica. É, desculpa, eu parei. Mano, e esse negócio não recebe nerf? Olha que eu fiz esse roteiro tem mais de dois meses. É, sim, mais de dois meses. Me desculpem a demora, tá? Mas é porque tem muito projeto rolando de fundo que vocês não sabem. Que, inclusive, um deles é o novo canal. Uau, o âmago dos jogos. Um canal que fala sobre... Jogos? No geral, com alguns vídeos que ainda vão sair sobre gêneros dos games, estilos de gameplay, yes! Histórias que te ensinam coisas de verdade pra sua vida e te dão lição de moral e muito mais. Link na descrição também, velho. Tá tudo na descrição, vai lá ajudar. Dá apoio pro tio, yay. Se inscreve e ativa o sininho, hein? Voltando ao nerf, que a cast nunca recebeu e eu acho que nunca vai receber. Quer dizer, eu acho que eu não vou falar isso, né? Nunca diga nunca, porque eu realmente espero que ela receba, tá, gente? Espero que vocês estão bem, hein? Como que é possível isso estar no jogo, BMG? Sabe o que é uma coincidência muito engraçada? Eu fiz um vídeo esses dias que o nome do título... Que é o nome do título? Que o título do vídeo é A Arma Mais Ridícula do Brawlhalla. E nesse vídeo eu mostro como ela é ridícula com uma edição bem dorgas, bem aquelas paradas idiotas, tá ligado, na edição, com muito meme. Dá uma olhadinha aí. Se vocês curtiram, mano, tá no cardzinho também, velho. Tá cheio de coisa no card, é muito conteúdo maneiro aí. E, velho, olha esse estrucombo. Olha, essa site segue saindo rápido para um cacete, meu querido. Olha o ângulo desse neutro... Meu Deus do céu, BMG. O que vocês estão fazendo, bicho? Estão comendo bolo? Não está mesmo na forma do cookie. É apenas um cookie. Vocês não concordam que isso realmente merece um nerf, tipo, de verdade, tá ligado? É, então, se tu diz que não... Whatever, eu respeito a sua opinião, mas... Não me julgue quando eu te chamar de noob, tá bom? Obrigado. Mas aí, vocês já viram a facilidade de usar a sigs de blaster desse bicho também, velho? Guri do céu. Sim, eu falo guri, eu sou do sul, tá? Bah, né? Bah, que cheiro de pica. É, velho, é só dar um dash, sai de siga, neutro, siga e que pimba, mano. Literalmente pimba o pôr, tá ligado? Você acerta, velho, é muito rápido esse treco, não dá pra reagir direito. E tem um range muito decente, tá ligado? Pra dar KO, mano, só vai, tá ligado? Só vai com a siguezinha baruta, bonita, entendeu? Só vai, pimba, mano. Mas fora esse decepcionado com a BMG que nunca olhou pra esse Legend, que é um pesadelo pra comunidade, tá ligado? Porque já teve cada campeonato que essa mulher apareceu, que Jesus amado. E caramba, mano, até cansa lembrar esses Legend, pelo amor de Deus. Mas agora me diz aí, o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, mano? A gente tem vários vídeos de tutorial, a gente tem vídeo de gameplay com Dorgas, com muita edição. E também, mano, vídeos de top como esse, que se duvidar, são os meus favoritos. E parece que o de vocês também. E, mano, bora dar suporte, velho. Eu tô me esforçando mais do que nunca pra fazer esse canal aqui dar certo. Então dá um apoio, mano. Se inscreve, você pode se tornar mesmo pra tá ajudando aí. Deixa o like, deixa um comentário. Compartilha com aquele noobzão que joga Brawlhalla também, velho. Com aquele teu amigo que não sai do Prata há três anos. Porque eu já vi, gente, assim, não tô zoando, tá? E, mano, deixa no comentário ler a gente que tu mais odeia. E não esquece de falar o porquê, hein? Tá bom? É isso, então. Tchau, gente. Fica com mais vídeos nesse estilo aí pra vocês assistirem agora, tá bom? Beijo. Até mais. Top 5 ataques mais espamáveis do Brawlhalla. Eu sei que tem gente que leu esse título e provavelmente caiu da cadeira. Porque esse vídeo mete medo até no Yus. E o seguinte, não tem como não falar. Essa personagem tinha que estar aqui. Se ela não estivesse aqui, meu Deus do céu, né? Tipo, adeus, vídeo. Mas e a tia? E a SIG que eu escolhi dela foi a Down SIG. Por quê? Porque ela é muito rápida. Aí quando você vê, na verdade, você não vê a SIG, né? Então você meio que só aceita que você não entende o que tá acontecendo. Porque ela vai pra um lado, vai pro outro. Você sente que você é um bobo ali no meio. Sabe aquele negócio de... Que tem um bobo que tem que pegar a bola? Então, a bola... Esquece o que eu ia falar. Mas enfim, essa SIG é muito chata de jogar contra, mano. Como é que tu vai jogar contra uma SIG e vai e volta e você não sabe o que você tem que fazer pra counterar isso? Porque é muito rápido e dá pra ficar espamando. Fala um A pra você ver. Fala um A. Oh, maga. Coca-Cola. Meu pai do céu. Meu Deus. Meu Deus. Fiquei tão surpreso que a minha voz despirocou. Depois disso, a gente tem uma que é quase menos honrosa. Barbeque. Olha lá. Olha. É o rabo dela. Mas é porque eu fiz um top 5 um tempo atrás, que inclusive vocês gostaram bastante. E, na verdade, foi um top 4. Porque a quinta ia ser a Yumiko que eu tava sem tempo pra editar e eu postei o vídeo com um dos top 4. E eu falei no final do vídeo. Ia ter a Yumiko no top 5. Com todas as bolinhas de fogo. E essa... Não sei se é bolinha de fogo, mas vamos continuar o vídeo. E essa é a SIG que eu vou falar agora. Porque dar um SIG de Hammer dela é muito chata, meu Deus. Se você pega um player de Yumiko que fica só fazendo isso, tá 10 barra 10, a partida cai pra 1 barra 10, tá ligado? Você não quer mais jogar o jogo. Você fica tipo, ai, é sério que eu vou ter que ficar esperando as bolinhas sumir pra poder jogar? Entendeu? 10 dólares serve pra ajudar a comprar pizza? Cara, 10 dólares é 50 pila. Nossa, serve muito. E não só isso. Tem outra personagem que já é muito bem conhecida na comunidade que não gosta de Spammers. E jogar contra Spammers. Que é a Queen Eye. Olha só. Eu tinha como não falar da Queen Eye nesse vídeo. Acho que não. Ah, aí você me pergunta. Lynx, vai ter Terus nesse vídeo? Vai ter Zaryel nesse vídeo? Vai ter, sei lá, outro, não sei. Então, é que assim, tem vários vídeos. Então se não aparecer aqui, talvez apareça em outro vídeo, tá bom? É isso que eu queria falar. Mas é que assim, a Spirida Queen Eye, quando você vê, uma coisa que você tem que saber é que você tem que ficar longe. Mas não é tipo longe, tipo, um dash de diferença. É tipo, quatro dashs de diferença do outro lado do mapa de preferência. Então você vai pra lá e você fica. Deixa ele lá. O cara vai ficar dando Neutro SIG e Down SIG. Que era a SIG que eu ia falar, né? Ah, Neutro SIG e Down SIG de Spirer. Mano, você fica lá no cantinho. O tempo da partida acabou ou não? Tudo bem. Próxima partida você pode encontrar uma tia e vai ser pior ainda. Aqueles... Ah, mas Lynx, eu quero ir pra cima. Mano, você vai pra cima pra quê? Você não sabe dar dash? Não sabe dar dodge? Aqueles, tô brincando. Não sei se você sabe. Mas você não sabe também, né? Pelo amor de Deus. Aqueles, tô brincando. Mas a Kuinai parece que já é um personagem feito pra você só fazer isso. O cara tá em cima, usa Neutro SIG. O cara tá na sua frente, ou tá um pouquinho longe, usa Down SIG. O cara tá na Edward, usa Down SIG. Você não sabe o que fazer, usa Down SIG. É aquela personagem que você olha e fala. Ah, que legal. Meu botão de light de ataque estragou. O que que eu faço? Qual personagem eu escolho? Ah, Kuinai. É verdade. E o próximo que a gente tem aqui é a Sight SIG de Orb do James. Ô James, eu quero uma salada de fruta. Olha que habilidade. Olha que habilidade. Porque isso daqui vai tão longe, mas tão longe. Que se o cara spamar ou não, não faz diferença. Porque como é que você vai punir um negócio que o cara literalmente vai embora? Isso é muito rápido. Como é que você desvia de um negócio que tá assim na sua frente que você não vê? E no 2v2? No 2v2 você não entende. Quando você vê tem uma motoca na sua fuça, entendeu? E quando você tenta punir, você fica triste. Porque você não pune, na verdade. Né? Como é que você vai punir um negócio desse? E por último, e pra não deixar os prata e os golds de fora. Gente, aqui ó, presta atenção. Sight SIG de Blaster da Aida. Os prata e os gold agora bateram palma, né? É que eles... É que assim, esse dia eu tava passeando lá no Reddit e eu encontrei esse vídeo. Eu sinto muito. Então é o seguinte. Esse momento aqui é pra vocês. Então olha só. Como é que você põe uma SIG com esse range e com essa recuperação? A personagem mal termina a SIG e já sai andando. Só falta ela virar de costas pra você e falar que você é nudo. Paz! E por todos esses anos, eu vi os golds reclamando da Aida. Aida isso, Aida aquilo. E hoje eu falo pra vocês, pessoal. Eu ainda não entendi. Olha, se tem uma coisa que o Brawlhalla é especialista, é fazer leirantes que vieram direto no inferno. Eu sou capeta, sou demônio, sou lufus, velho. O que? Meu pai do céu. O que que é isso aqui que vai ter nesse vídeo? Pra gente começar bem, eu vou logo falando do Tete. Tete é um ou outro. Quando você vê, você já perdeu o estoque. Ou quando você vê... Chega perto de ti, você acha que vai estar tudo de boa? Não. Ele vem com uma onda gigantesca na sua frente com a Sightseed. Que pega no alto e pega embaixo. Então, se você estiver naquela pontinha ali do stage, na edgeguard, ali pra baixinho, na parede, você vai ser acertado, meu querido. Sinto muito. E essa é uma das melhores ferramentas pra dar Killed Sword que eu já vi na vida. Vocês não tem noção como isso é bizarro. E claro, você já testou a Downsig? Vai ficar rodando por aí? Meu caramba, é muito bom. Se prepara que se você não caiu ainda nisso, você vai cair. E morreu. Então, meu querido, sinto muito de te avisar. E no outro Sig do Tubarão é meio que um susto, né? Porque vai alto pra caramba. Eu acho que eu não preciso comentar aqui sobre a Downsig de Blaster. Das bolas de canhãozinho. Lá. Eu preciso. Acho que não, né? Porque eu já teve um vídeo que eu falei sobre ela. Então, se vocês quiserem ver, tá aí no cardzinho. O próximo que a gente tem aqui, olha. Um personagem que a gente não vê tanto. O Tete a gente também não vê tanto. Mas esse aqui, olha, graças a Deus que tem poucos players com ele. Que é o Lord Vrax. E a Rocksteed do Lord Vrax não é desse mundo. KKK, piadas, ele é um alien. Ele literalmente não é desse mundo. A Neutral Seed dele é rápida demais. A Sidesig pega pulo. A Downseed tem uma force muito boa. E dá pra fazer muito bem no Night Charge. Quer coisa melhor? Buffa Downlight. Pra pegar a Downlight, Neutral Light e True. E foi isso que eles fizeram, olha só. Que gameplay saudável, olha isso que maravilhoso. Agora que você leva um Neutral Light, você não sabe pra onde ir, né? E você fica todo confuso, tá ligado? A Blaster dele é bom, não tem muito o que falar. O negócio dele eu acho que é a Rocket mesmo. E não podia faltar nessa lista um Lange de canhão. Gente, eu não aguento mais ver essa Downseed de canon. MG, como vocês colocam o personagem, no caso o Zol, como é a Downseed com esse range? Pro cara ficar mais do que safe ali perto da ponta do stage. Fora que às vezes dá pra você usar isso quando seu oponente tá no stage mesmo também. Porque como é que o cara vai se enfiar pra te acertar sendo que tem tipo um explosão na frente, tá ligado? É meio triste, meio triste. Mas a gente continua jogando, tem que dar um jeito de não levar o ataque. Porque counterar, eu ia falar counterar, né? Mas counterar é meio complicadinho. E eu nem vou comentar muito sobre a Downseed de machado. Eu acho esse negócio meio esquisito. E olha, nem só de machado e canon vive um player de Brawlhalla. Ele pode viver também de uma arma mais complicada, tipo a foice. Ou de uma das armas mais fáceis do jogo, tipo a spear, não é mesmo? A gente coloca os dois juntos e a gente tem quem? A Mirage, com uma das Downseeds de foice mais insuportável. E com uma Sidesig de Spear, que te dá jump scare. A foice dela é legal. Só que não é legal quando você cair contra. Porque você quer counterar a Downseed, mas ela se enfia debaixo da terra e você fica... Como é que eu acerto esse fiofó, tá ligado? É bem chatinho de lidar contra isso. E da Spear, bom. Eu não acho que a Sidesig de Spear seja, uau, a coisa mais incrível do mundo. Mas olha, você levar um KO do nada pra uma Sidesig que tem esse range que a Spear não consegue alcançar com facilidade, às vezes pode ser meio chatinho, viu? E por chatinho eu digo um Alt-F4. Agora gente, vê se vocês concordam comigo. Eu acho que esse próximo personagem pode ser mais chato no 2v2 do que no 1v1, que é o Thor. Primeiro que a Neutroncic de Orb vai muito longe. Você não quer o seu inimigo voltando depois de levar um combo incrível que você fez, e do nada você vê ele... Oh, peraí, ele voltou pro stage, tá ligado? E outra coisa, 2v2. Acontece muita coisa. A Downsig de martelo dele simplesmente voa uma hitbox gigantesca que você só aceita. Você quer fazer um combo maroto? Não, porque o Thor vai te tacar um martelo na fuça. Então no 2v2 você pode levar muito susto contra essa SIG. E eu nem vou comentar muito aqui, mas essa SIG também acerta quando o martelo volta, tá? Só uma diquinha. Eu acho que no 2v2 ele é mais chato, principalmente por conta da Downsig. E a Sidesig eu acho que pega um pouquinho de prevenida também, tipo um dashzinho ali com hitbox, tá ligado? E olha, olha, olha. Temos aqui o periquito do brawl. Olha lá. Mooney. Olha, Mooney é bizarro. Ó, primeiro. Nel outro SIG de foice tem muita hitbox. Você acha que você não vai ser acertado? Sinto muito, mas eles adicionaram várias hitboxes. Hitbox? Não sei. Eles adicionaram várias hitboxes pra você cair ali no finalzinho e ó, ser acertado e levar um kill maravilhoso. A Downsig que ela dá aquele pulinho pra trás. Olha que maravilha. Ela vai pra trás e a hitbox vai pra frente. Tem coisa mais chata que isso? Não sei. E com boa, é meio parecido. O cara tá jogando e nada ele drown. Que no caso esse seria o efeito sonoro da SIG, né? Puro Rock'n'Roll. Nada ele pega e faz uma Downsig na tua cara. E se você estiver muito perto desse personagem, tipo, meio que perto mesmo, tipo, perto mesmo mesmo, você ainda é acertado. Não fica perto desse negócio, tá bom? Porque, ah, uau, vamos fazer a Mooney voar, ela fazer SIGs incríveis, esse tipo, uau. Ah, não. Ela dá um pulo pra frente e joga notas musicais na sua cara. Olha que maravilha. Então eu não faço a mínima ideia do que eles estavam pensando quando foram fazer a Mooney. Eu recomendo, sinceramente, caso você tenha gostado do vídeo, se inscrever no canal e aí. Lembrando que tem Seja Membro, caso alguém queira dar suporte financeiro, beleza? Enfim, vocês não viram alguns legendas meio óbvios aqui nesse vídeo? É porque eles apareceram em outros vídeos também. Então eu recomendo essa playlistzinha que tá aparecendo aqui, beleza? E não esquece de deixar nos comentários qual legend que tilta mais vocês, beleza? É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Beleza? Olha, nesse canal eu já falei sobre muitos legendas. Então não fica preocupado caso eu não fale de um Tethos aqui nesse vídeo, beleza? Provavelmente eu já falei dele em outro vídeo, assim como de outros legendas também. Mas hoje eu vou estar falando um top 5 de personagens que podem tirar sua sanidade. Assim, ó, com uma certa facilidadezinha e você já vai entender o porquê, tá bom? Primeiro que a gente tem aqui é o Caspian. Ele tem catar e tem range na SIGs. Não precisa falar mais alguma coisa. Então, seguinte. O Caspian, ele se destaca muito quando Gouthlets e catar estão decentes. Porque ele tem um kit de SIGs maravilhoso. E se você vai contra uma catar que tem range, você aceita. Aceita o quê? Que a sua sanidade não vai mais existir, obviamente, né? Quando você tá jogando contra ele, você tem que ficar o tempo todo tentando desviar de um negócio que é quase impossível de punir, tá ligado? Fora que ele tem aquela SIG que ele sai voando. Que eu não sei porquê ele voa mais alto que o personagem que tem asa. E se você não tem recurso pra subir... Quem se importa, né? E não é só de catar que a gente vai falar, não. A neutral SIG de Gouthlets é bizarra. A neutral SIG de Gouthlets acaba e você já se recuperou, entendeu? Eu não sei se faz muito sentido. Fora que é uma explosão, tem bastante hitbox. Então você vai tentar punir o cara. Você não vai punir o cara. Porque o cara se recupera antes mesmo da SIG dele terminar, entendeu? Faz sentido isso? Não faz, né? Eu sei lá, porra. Outro personagem que chegou aí há pouco tempo até, a nova personagem com os 9 de Speed. Meu pai do céu. Essas SIGs aqui são extremamente rápidas e complicadas de lidar. Tem... Ah, agora eu entendi. Aí, olha, olha. Presta atenção. A Down SIG de Rocket, quando você vê que ela vai vir... Na verdade, você não vê, né? Porque é tão rápido que é. Mas caso você veja, você deixa. Espera ela voltar pra posição dela. Que ela vai ficar de boa e você não vai punir, tá bom? Seja feliz com isso. E a gente sabe, né? Jogar contra a tia é bem 880. Ou você apanha muito ou o personagem morre nos primeiros 10 segundos de partida. E, pô, é triste defesa, né, mano? Você joga com o Zol e você não vê a personagem direito, porque ela já voou pra longe. Sem falar da Neutro SIG, que é super rápida e tem uma coisa meio esquisita. A Sight SIG, ela também é rápida. O que eu vou resumir essa personagem? Ela é rápida. Então, tipo, é meio que assim. Não tem meio termo. Ou você perde muito feio ou você ganha de boa, entendeu? E olha só, esse outro personagem que a gente tem aqui. Ele tem a Great Sword. Great Sword foi um pesadelo pra muita gente em 2020. Muita gente, eu digo, todo mundo da comunidade. Porque ninguém aguentava jogar contra essa arma. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre ela, que tá aí no card, falando como é que ela destruiu basicamente o campeonato mundial sozinha, né? Só essa arma. Enfim. Mas é que assim, eu não falei personagem, né? Esqueci. Tem o Dian. O Dian é um dos melhores, se não o melhor personagem de Great Sword. E por quê? Essa Neutro SIG aqui já basta. E é muito boa. O ângulo dela... Olha esse ângulo. Então, se você ficar perto disso, você leva. Eu sei se eu não levo. Você vai embora. Você voa. Você... Escafé-de-se, tá ligado? E jogar contra essa arma é garantir que você não vai sair do jeito que você entrou. Porque é cada dodge que alguns ataques pegam que você não entende o que aconteceu, tá ligado? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Porque se pega o dodge, o restante das coisas vai tão rápido que quando você vê, você já tá no último estoque aceitando que você perdeu, entendeu? É triste fazer o quê, né? Já pode parar o vídeo por aqui, né? Meu Deus do céu. Fora que a Side SIG de Great Sword tem uma hitbox gigantesca. É meio confuso. Às vezes, pra ser sincero. Às vezes eu fico meio encabulado com isso. Fora que a Side SIG de Sword, da Sword normal, da espada normal, é muito boa também. E a Neutro SIG você pode voltar, tá ligado? Isso é meio bizarro, tipo, voltar pro stage, tá ligado? Enfim. Quando você tá achando que você ganhou... Você parece burro! Você não ganhou. Calma que ele tem a Neutro SIG. E depois aqui a gente tem um personagem que, ao contrário do Jian, ele é mais antigo. E ele tem aparecido muito. Ou melhor, ela. Que é a Asuri. E deixa eu falar uma coisa. Ninguém aguenta mais Asuri. Ninguém aguenta mais Katar. Sword não adianta falar nada, que Sword nunca vai mudar. Então, o que acontece é que essa gata... Aqueles... O que acontece é que esse bicho é muito zoado, tá ligado? Inventa você cair numa Neutro SIG dessa. Isso daí é um pedido pra ter, no boleto do mês que vem, psicólogo, tá ligado? Porque não tem como. Você perde uma partida, literalmente, só por causa dessa SIG. Como é que você lida com isso? Você não tem como lidar. Ah, tem psicólogo, no caso, não é mais. Fora isso, dentro do jogo, tem o que fazer? Não tem, porque às vezes essa SIG te bota numa posição muito complicada de lidar. E o pior é que não é só o Angulo que é bom. Ela ainda te joga pra baixo. O que é muito mais complicado ainda. Como é que você volta contra uma Katar? Katar tem um GP que é um tiro. Um down air que te leva até o infinito. E um side air que pega de cima e embaixo. O que que você faz? Não falei nem do Ner. Falar do Ner é... Pedir pra pessoa não ir só no psicólogo. Vai direto com os pisos aqui. E o último personagenzinho aqui é o contrário da Sury. Porque a gente não tá vendo muito ele. Só que assim, experimenta aqui contra um main Nash. Pra tu ver o que vai acontecer. Você vai levar tanta SIG de Hammer na fuça. Você não vai aguentar. Você vai levar KO nos 20 primeiros segundos de partida. E nos outros 20 segundos, você tá apertando pra entrar na QE de novo. Ou melhor, não tá. Porque você não vai aguentar. O cara dá um side light, dá uma neutral SIG. Dá um side light, dá uma side SIG. Você tá longe... E eu sei lá, porra. Dá uma down SIG. Que desgraça. Misericórdia. Com o Spear. E você leva um side air, você leva um GC-7 SIG. Muito bom, hein, BMG? Fora que a neutral SIG e a down SIG, apesar de não serem tão usadas... A down SIG é um pouco menos ainda. Mas a neutral SIG tem um range que, assim... Vocês já pararam pra ver esse range? Alguém já parou no training mode pra olhar o quão grande que isso é? É exatamente o tamanho da sua frustração depois da partida. E acertar a down SIG até que é satisfatório. Quando você é acertado, você fica meio, tipo, triste. Como é que você cai numa SIG dessa, né? E a única coisa que você pensa depois disso é que você quer se divertir com o Brawlhalla, cara. Hey! Estamos aqui de volta pra esculachar uns legends aí. Porque se tem algo que a gente não aguenta mais, além de ver Artemis e Morax e tudo quanto é partida, né? É a falta de nerf nessas legends. Sem falar que já tem uns que já receberam um buff, assim... Do nada. Hoje a gente vai falar dos legends mais tóxicos. Então se você é sensível a sigbroken, trucombo com especialzinho e combinação de arma pra lá de irritante, esse vídeo é pra você. Ah, mas Lynx, eu não ligo pra essas coisas. Eu não acho que elas são tão quebradas. Ó, escuta aqui seu prata. Tá brincando. É, só pra fazer gracinha pro vídeo. Então escuta aqui seu ouro. Desculpa. Enfim, se você não se incomoda com essas coisas, assiste também. Tô precisando de monetização porque tá complicado. Aproveita pra ser membro e receber a aula do Menino Lynx aqui. Que tá a partir de R$7,99 um negocinho, ó. Maravilhoso pra vocês, tá bom? Então bora direto falar desses legends que quanto antes acabar... Nossa, melhor. A gente não quer falar de coisas que irrita a gente, né? E assim, mano. Só de olhar pra cara dessa guria que fica sorrindo o tempo inteiro, meu coração já começa a bater. Na verdade, é bom que bata, né? Porque se não tivesse batendo ia ter alguma coisa de errado. Mas sim, gente. A cast já recebeu um buff do nada. Por quê? Por quê? Também não sei. O legend já é broken pra um Terus? Ah, vocês viram a inteligência do cara aqui, né? Troquei um palavrão por Terus. Que é basicamente a mesma coisa. Então, a cast já tá no papo. Todo mundo sabe que quando vier um pro player com esse legend, é isso que ele vai fazer. E sem surpresas, ele vai ganhar. A cast tem uma coisinha que todo mundo odeia. Que é true combo. Consegue. Só esse fator já é o suficiente pra tu se jogar na cadeira quando encontrar uma. Então, né? Pensa só no que eu vou te falar. Ela tem três. Três true combos. Consegue. E por um framezinho, downlight neutral stick de blaster não é true. Você ouviu o que eu tô falando, né? E isso vai ser nerfado? Pois é. Mais os gafanhotos, pois é. A gente vai ter que aceitar? Essa ditadura brawlhallense que existe nos dias de hoje? A gente vai ter que aceitar essa side-sig de hammer que é mais rápida que uma siga de blaster goela abaixo? Pois eu digo, meus senhores. Temos uma saída. E ela se chama Live Match. Que na tradução seria algo mais ou menos assim. Tipo, o que tá rápido dessa bosta antes que algo pior aconteça? E é assim que se joga contra a Cassidy. Olha, mas sinto em dizer pra vocês. A Sury e Petra existem. Todo player vai ter que aceitar que na partida mais de boa da tua vida, você vai estar na frente. E do nada, o cara vai te dar um comeback só com o agarrão da Sury. Ou com o jiki dama da Petra. É, então. Tu escolhe qual que é o melhor pra ti. Um custa a sanidade mental. E o outro um socão no monitor. Põe na balança aí qual que vale mais. Tá bom, tá bom. Eu sei que a seguida da Sury deve doer mais no coraçãozinho de vocês. Mas a Petra, além de jogar uma super bola na tua cara. Ah, uma super bola, desculpa. Ainda tem o Shoryuken. E eu nem tô zoando. É literalmente o Shoryuken. Que pega no chão. Vê se pode uma coisa dessa. Mas a gente também não pode deixar de lado essa meia lua que a Sury faz quando eu trouxe de espada. Porque isso aqui dá pra gerar uma frustração em um player pegando bem no finalzinho. E é dois toques pra isso acontecer. E a gente ainda nem chegou nos piores, hein. Então eu tô cortando o sereste de bolo pro final. Só esperem. O próximo que a gente tem aqui é o Volkov. Você realmente ainda não like do vídeo. Meus níveis de galão não deixem a morrer. Ai, ai, rapaz. Quem ainda não descobriu as coisas ridículas desse Legend ainda deve ter uma alma pura. Infelizmente vai ser infectado depois desse vídeo, né. Sinto muito, player de Brawlhalla. Volkov é aquele Legend que a gente não vê muito. Ele chegou no Brawlhalla. Fez um baita estrago. Que que aconteceu com a minha... O que? Ele chegou no Brawlhalla. Fez um baita estrago. Desculpa. Ele chegou no Brawlhalla. Fez um baita estrago. E só aparece de vez em quando. Ainda bem, né. Porque ele foi nerfala um tempo atrás. E mesmo assim continua muito forte. Já que ele tem aquelas Sigsaw de machado que são impuníveis. E essa Sigsaw de foice. Que simplesmente te carrega como se não fosse nada. Fora a Neutron Sigi que volta pro mapa com o GC. Depois de outro GC. Depois de outro GC. Depois de outro GC. Depois de... Peraí. Mas agora finalmente chegamos na cereja do bolo. Que até hoje não sei quem teve a ideia de criar um Legend desse. Que tem a side Sigi de Ako. Que fica no stage por um tempo que não tem como saber. Dane-se você se você não sabe qual o tempo da Sigi. Porque parece se dá um Sigi da Yumiko que fica lá no stage. A diferença é que se tu chega perto dessa Sigi. Tu voa como se não houvesse amanhã, amigo. E talvez nem haja amanhã. Porque vai ter o último estoque também, né. Não sei. É tipo a Neutron Sigi que ele joga uma flecha alta pra um Terus. Aí você pensa. Haha. Essa é a minha chance de puni-lo. Lá vamos nós. Aí você vê tem outra flecha vindo na sua cara que acabou de sair de trás dele. Ah, acabou de sair de trás dele. Desculpa. Então já viu o desgrama que isso é, né. Já no machado ele tem a Neutron Sigi da Brin. Só que como ele é puro osso, o machado acaba levando ele pra cima. Fazendo ele dar uma voadinha. A Sigi vai um pouquinho mais alto. Também tem a Sigi que ele simplesmente aparece na tua fuça do nada. Tendo aí umas... Não sei. Umas 4, 5 pocket lentes de distância. E o raio da Down Sigi que a gente além de ter que ficar preocupado com o GP do nada. A gente tem que ficar preocupado agora com o carinha lá na pontinha do stage usando Down Sigi toda hora. Maldades daí, tá bom? BMG. Maldade demais. E pior que esses legendos juntos eu acho que eles não superam o top 5 de legendos mais insuportáveis. Mas pelo menos nenhum dos que estão aqui no vídeo de hoje tem arma mais tóxica do Brawlhalla. Porque não basta a gente ficar puto com os legendos. Tem que ficar puto com as armas também. Porque tem cada coisa, viu? Mas enfim, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece do like e daquele comentáriozinho maroto pra eu ler depois. E bora se encontrar nesse próximo vídeo que ele tá, ó... Maravilhoso. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, chego no final do zinho. Enquanto você tá aí na tela final, eu fico aqui, ó... E aí, o que vocês acharam do vídeo? Curtiram? E aí, você aí dá o likezinho também. Não esquece de seguir na Twitch. O canal do zinho principal também. Liga na descrição. E aí? 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 E aí?